Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. É que você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal, já deixe seu like e embarque você também nessa aventura. Meus amigos, Alê aqui. Galera, assim, eu só tenho um vídeo mais recente, antes desse, mostrando ali, né, que um avião fez um pouso de emergência, ele estava vindo de Dubai para Chicago, só que ele fez um pouso de emergência no Canadá. Não faz sentido algum no globo. Daí eu mostrei ali no mapa da Terra Plana, ali sim faz sentido, né? E daí eu recebi um comentário ali super ofensivo, né, o cara... Olha aí, tu tá usando o nosso globo pra tentar provar a Terra Plana, assim, eu... Não, peraí, né? Daí é bloqueado no canal, daí depois que eu bloqueio, eles ficam chamando eu de ignorante porque bloqueei o cara que tá me ofendendo. É complicado, né? Complicado, né? Daí eu fiquei pensando, não, peraí, cara, peraí. Porque eu mostrei o Google Earth aqui, ó, no vídeo anterior. Quem não assistiu, assista lá, né? E daí, será que o cara... Galera, é que é o seguinte, nossa... Eu não tô conseguindo acreditar numa coisa aqui. Será que tem pessoas que acreditam que isso aqui é real? Isso é o que eu tô mexendo aqui, ó. Será? Não, tudo bem, eles acreditam no globo, direito deles. Mas será que eles acreditam que isso aqui, ó, é real? Que alguém foi pro espaço, tal espaço que eles acreditam, e fez essa filmagem? Tipo, eles... Será que eles acham que isso aqui é uma filmagem? Será? Ah, não, não, peraí. Não pode ser tão inocente assim, não, não, não. Eu acho que é por causa disso aqui, galera, ó. Porque eles acreditam, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui... Aqui, a pontinha aqui, ó, da... Aqui, é o Ushuaia, aqui, ó. O Ushuaia é a terra do fogo aqui, né? Aqui é a terra do fogo, né? É esse pedaço separado do continente aqui, ó, pelo Estreito de Magalhães. Tá, beleza. Então, eu acho que é por isso aqui, galera, ó, porque se você aproximar, aqui, ó, se você aproximar... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar uma cidade um pouquinho maior que apareçam uns prédios. Ah, vamos ver aqui... Ah, aqui, ó, se você começar a aproximar, você consegue ver as casas. Só que existe uma transição aqui, ó. Ó, existe uma transição, tá? Da imagem feita no CGI, né? Um computador que gerou essa imagem, pra imagem real, tá? Acontece uma transição, beleza? Olha aqui, ó. Acontece uma transição, né? Você vai aproximando, vai acontecendo uma transição. E daí sim, mostra imagem real. Mas como que é feita essas imagens reais, então? Eles acreditam que é por satélite, galera. É aí que tá o problema. Eles acreditam que um satélite... Gravou tudo isso aqui, ó. Ah, é isso mesmo, galera. Eles acreditam nisso, tá? Eu já expliquei isso um tempo atrás. Eu vou explicar de novo aqui, né? Então tá, eles acreditam nisso. Beleza, tá? Então, vamos aqui desvendar esse mistério, tá? Então acontece o seguinte, né? Se você puxa aqui, ó, uma imagem, aparece sim a cidade, tá? Só que acontece uma transição de imagens, saindo do CGI pra um mapa real. Então até que você consegue achar sua casa aí nessa cidade. Mas como que é feito isso, então? Esse mapa real aqui, ó, que aparece depois da transição ali, é feito por isso aqui, ó. Voos aerofotogramétricos, tá? Já explico pra vocês. Olha aqui, ó. Voos aerofotogramétricos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. O voo fotogramétrico é realizado por uma aeronave, não é satélite, beleza? Na qual é acoplada uma câmera fotogramétrica, que cobre toda a área ser mapeada, para obter uma cobertura completa do terreno a ser representado. As fotografias aéreas são tomadas de modo sobreposto. Então passa um avião, beleza? Passa um avião fotografando toda a região, todas as cidades, todo o plano terrestre. Passa um avião fotografando todo o plano terrestre, tá? Então ele vai passando por cima da cidade, já passou há muito tempo, né? Já fotografou tudo. E depois, dentro do avião tem ali um computador muito potente que vai guardando essas imagens. O avião aterriza. Eles pegam esse computador e levam até ali a empresa, né? No caso, o Google, a empresa da Google. E eles vão... Eles criam um mapa daí. Um mapa aerofotogramétrico. Não tem nada a ver com satélite, tá? Você pode pesquisar aí, ó. Vou usar aerofotogramétricos, tá? Beleza? Então hoje em dia estão fazendo até com drones, né? Mas isso aí é mais de fazendeiro. O pessoal do interior que usa. Tem empresas que só fazem isso, tá? Então um fazendeiro ali quer documentar melhor a sua área, né? Ali, de repente, pra pagar um imposto correto. Ou até pra vender a sua propriedade. Fazer uma filmagem legal. Fazer um mapeamento mais bacana, mais preciso. Estão fazendo com drones. Mas se tratando de Google Earth, galera. É voos aerofotogramétricos, tá? Beleza? Até entenderam. Tá, mas ali, como que pode? Tá, beleza. Mas se eu clico, por exemplo, no Google Street, né? Acho que é assim que se fala. É no Street Views, né? Eu consigo ver, ó. Mais uma transição acontecendo, ó. Vocês notaram? Ó. Vou fazer de novo aqui. Ó. Acontece uma transição de imagem. Passa daí das fotos, né? Do mapa aerofotogramétrico por Street Views. E daí acontece mais uma transição, ó. Uma transição acontecendo. E daí, quem faz essas imagens aqui? Eu acho que isso aí já todo mundo sabe, né? Que é esses carrinhos aqui da Google, né? Daí, então, depois que acontece todo o mapeamento da sua cidade, daí. Se tratando de ruas e vielas, né? Então, o carrinho do Google vai filmando, vai fotografando tudo aí. Depois, meus amigos, a mesma coisa. Vai pra empresa do Google e eles vão... E eles colocam, né? Daí, na terceira transição do... 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 Do Google Earth. Tá? Então, acontecem duas transições, né? Duas transições, né? Então, acontece aqui, ó. Essa daqui, tá? CGI. Daí, acontece depois, né? Mais uma transição. Você encontra aqui uma cidade, né? Ou algum lugar aí que seja. Vamos pegar esse aqui, ó. Uma cidadezinha pequena, né? Ó, aconteceu uma transição. Aí, eu consigo ver as casas, um local real. Depois, você clica. Daí, aparece mais uma transição. Acontece mais uma transição. Isso aqui nem aconteceu porque não foram coletar os dados ali, né? Beleza, meus amigos? Então, é assim que acontece. Essa imagem, ó. Vai fazer a transição. Daí, essa imagem. É feita pelo carrinho do Google, né? Eu acho que ficou explicado, né? Pros globalistas aí, nervosos, cara. Que acham que isso aqui é real. Eu não acredito nisso, cara. Será que eles acham que isso aqui é real? Ai, ai, meus amigos, né? Então, mais um segredo do Google desvendado aí. E a Terra não é essa bola imaginária aqui. Isso aqui é só um CGI que eles usam aí. Pra enganar a massa, né? Uma pessoa é inteligente. Ela consegue despertar. Mas a humanidade, infelizmente, é burra. A sociedade é burra. Uma pessoa, você que tá me ouvindo, é inteligente. Mas a humanidade, meu amigo, a sociedade ainda dorme, acredita em tudo que o governo fala, né? Acredita em tudo. Eles desconfiam dos políticos, né? Sabe que os políticos são tudo corruptos, mas acreditam naquilo que o governo ensinou pra elas lá na quinta série, que a Terra era uma bolinha. Ai, ai. Mas é isso, meus amigos, né? Compartilha esse vídeo, que é bem legal aí pra galera acordar, né? Quem acredita ainda nisso aqui, ó. Né? E tem gente que acredita que isso aqui é real, meu cara. Né? Então, muito obrigado pela sua presença. Fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.